Olha isso. Esse cara quebrou o teto do seu quarto para destruir um ninho de ratos que estava tirando seu sono, mas quando ele pegou os filhotes, teve uma enorme surpresa. Aqueles bichos eram grandes demais para ser ratos. Então, ele resolveu adotar eles e criar para descobrir o que era. Já foi dando logo uma bela mamadeira com leite de cabra. Depois de alguns meses, os ratos mutantes já estavam grandinhos. E atentados feito o diabo. Olha só a bagunça que essas porcarias fazem. Revira a casa de cabeça para baixo. O cara que adotou eles já estava para ficar louco com os bichinhos e até hoje não descobriu do que se tratava. Ele disse que achava que poderia ser uns coatis ou até mesmo filhotes de mucura. Ele teve a brilhante ideia de construir uma casinha para eles no quintal, porque dentro da casa não estava dando mais para suportar. Eu mesmo que não quero nem saber de criar uns bichinhos danados desses. Olha aí os pilantras revirando o lixo. São custosos de...